Ei, valoriza a sua vida, porque depois que você estiver deitado naquele caixão duro, gelado, ninguém vai poder te levantar, ninguém vai poder te abraçar, ninguém vai poder te apertar e falar, ah, estou com saudade, cara. Ninguém vai poder falar, eu te amo. Ei, pare e pensa, pare de ficar pensando em tirar a sua própria vida. E quando você tem um salário bom, e quando você está comendo, e quando você pode ver o brilho do sal, imagina aquelas pessoas que estão deitadas em uma cama, nos hospitais, sem poder fazer nada, não pode levantar, não pode tomar o ar, não pode comer, não pode beber, não pode ir ao banheiro. Ei, pare e pensa, aquelas pessoas tentando recuperar a vida, que está perdida faz há muito tempo. E você que tem uma vida boa, pode gastar a vontade, está pensando em se matar, poxa, mano. Pare e pensa, porque depois que você cair gelado, ninguém vai te levantar não, amiguinho. Só a sua família que vai chorar por você, porque amigo, fique de luto dois dias, três dias, a sua família nunca esquece, tá ligado? Pare e pensa, se liga, valoriza a sua vida. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá.